Como vimos até aqui, não é raro que advogados acendam a cargos públicos em diversas esferas de nossa sociedade. Também do campo jurídico, o quinto prefeito de Maringá foi responsável por projetos transformadores. Estamos falando de Adriano José Valente. Fiquem conosco e conheça mais sobre a sua trajetória. Sejam bem-vindos aos Advogados da História. O advogado diz que é aquele graduado que é bacharel em quase tudo. Eu diria para você que são muitos os advogados de Maringá que exerceram funções públicas. O Adriano não, o Adriano veio e montou secretarias. A indústria e o comércio foi o Adriano que estruturou a vida administrativa em Maringá. Grande advogado. Filho de Alexandre José Valente e Emília da Conceição Fragata, Adriano José Valente nasceu na cidade de São Paulo em 20 de dezembro de 1921. Na década de 1950, obteve graduação em Ciências Jurídicas e Sociais no Rio de Janeiro. Tendo-se especializado, em 1952, foi convidado pelo então prefeito de Londrina, Milton Menezes, para atuar junto daquela gestão municipal. Um ano depois, mudou-se para advogar em Maringá. Maringá buscava por uma cidade ainda em formação, já que Londrina estava consolidada. Maringá surge, como tantos outros municípios na mesma época, num processo de expansão das fronteiras agrícolas. Então você tem um processo de colonização e consequente formação de municípios. Então você vai redesenhando o mapa do Paraná pela definição de novas circunscrições administrativas e judiciárias. Segundo o próprio Adriano José Valente, junto de sua esposa Purificação de Jesus, passaram a morar inicialmente em uma casa que foi cedida pela família Barros. Aliás, ao lado de Dona Puri, como era conhecida, Adriano criaria cinco filhos. Sandra, Heloísa, Alex, Emília e Rosa. As dificuldades eram tremendas naquele momento de instalação na nova cidade. Sobretudo devido à falta de recursos financeiros. Entretanto, após ganhar uma causa de uma empresa de sapatos, a sua vida deu uma reviravolta. Então, em busca desse cenário mais amplo, de um papel branco a ser escrito ainda, ele veio para o interior do Paraná, primeiro para Londrina, depois para Maringá. Alguns protestos, principalmente da minha mãe e das minhas tias, que é claro que São Paulo não tinha comparação com a lama que tinha em Maringá, com a terra vermelha que tinha em Londrina. Era uma cidade totalmente diferente, uma cidade que ainda tinha muito para crescer. Então, houve protestos, mas ele se mostrou como sempre um visionário, alguém que sempre via à frente e nós temos toda essa estrutura que nós encontramos hoje. A sua participação na política se deu pouco tempo após a sua chegada a Maringá. Nas eleições de 1960, integrou as fileiras da legenda UDN-PTB, quando participou da coordenação da campanha do candidato a prefeito, Vanor Henriquez. No entanto, aquela disputa foi vencida pelo promotor público, João Paulino Vieira Filho, do PSD. Nas eleições seguintes, o advogado Adriano José Valente, viabilizou o seu nome para a disputa pela UDN, mas acabou derrotado pelo médico Luiz Moreira de Carvalho, que foi escolhido como o sucessor de João Paulino. Aquela campanha gerou um fato bastante inusitado. Segundo Luiz de Carvalho destacou, a UDN tinha a imagem de partido de elite e o seu líder, o advogado Haroldo Leão Pérez, cometeu a bobagem de desdenhar os adversários comparando-os aos lambaris, ou seja, peixes pequenos. O João Paulino e o Haroldo Leão Pérez eram chefes políticos do município e eles eram adversários figadais. Na sucessão do João Paulino, ele apoiou o médico Luiz de Carvalho, que era vereador, como candidato. E o Túlio Vargas, que era deputado, com apoio do João Paulino, ele foi polemizar com o Haroldo Leão Pérez em praça pública e o Haroldo Leão Pérez disse que teria dito que não discutiria com lambaris, só discutiria com peixes grandes. E os estrategistas da outra campanha transformaram essa ideia do lambari no símbolo da campanha, construindo uma imagem de arrogância no Haroldo Leão Pérez, que era o líder da UDN no município. Então a campanha do lambari é a campanha do peixe pequeno, as pessoas sempre preferem torcer para o Davi e não para o Golias. Então ficou uma espécie de Davi e Golias, embora não fosse uma disputa de lambari contra o Tubarão. Na verdade, o peixe grande mesmo da campanha apoiava o Luiz Moreira de Carvalho, que era o João Paulino, que era o principal líder do município. Embora seguisse advogando, Adriano Valente estava determinado em ser o prefeito de Maringá. Nas eleições de 1968, voltou ao páreo contra o poderoso João Paulino, seu maior rival político. Enquanto Valente concorreu pelo MDB, João Paulino veio pela Arena 1. Ainda havia outro candidato, o empresário Ardinal Ribas, da Arena 2. Sensibilizado pelo imaginário popular criado na última campanha, a equipe do advogado não perdeu a oportunidade que surgiu a partir de uma gafe do locutor do comício da Arena, quando se referiu aos adversários como pés de chinelo. Aquele foi o mote necessário para deslanchar seu favoritismo. O pessoal mais antigo fala da campanha pé de chinelo, porque num determinado momento, o adversário principal, que era o promotor João Paulino, ele tinha toda uma estrutura, ele tinha toda uma experiência já política que o meu avô não tinha. E num determinado momento, numa frase para ele infeliz e para o meu avô totalmente feliz, ele o chamou de pé de chinelo, que era o candidato pé de chinelo. Com quase 20 mil votos e uma diferença relativamente boa do seguinte colocado, Adriano José Valente se tornou o quinto prefeito de Maringá, assumindo a gestão que se deu entre 1969 e 1973. Aquele foi um período de grandes realizações. Cercando-se de técnicos e pessoas bem articuladas, o prefeito deu cabo a projetos impactantes para a cidade e seus habitantes. Mas aqui carece uma reflexão. Em 1970, Adriano Valente acabou trocando de partido, saindo do MDB e indo para a oposição à Arena. Justificou aquela mudança pelo bem de Maringá. E o MDB em 68 e Maringá, ele não tinha um candidato forte para fazer frente a uma nova candidatura do João Paulino, que parecia imbatível em 68. Aí o chefe político do MDB, que era o Renato Celidone, deputado federal, que veio do grupo do João Paulino também, mas embora fosse do PTB e depois houvesse sido líder do MDB, ele teve uma ideia que, porque deu certo, foi brilhante, de atrair o Adriano Valente, que era da UDN, era aliado do Leão Pérez, para o MDB, para ser o candidato contra o João Paulino. E o Adriano aceitou, porque se ele ficasse na Arena, ele não seria candidato, provavelmente. Logo depois, o Haroldo Leão Pérez foi nomeado governador pelo mecanismo da eleição indireta. Havia uma eleição indireta da Assembleia Legislativa, mas ganhava quem o presidente da República indicasse. E o Leão Pérez foi um deputado muito fiel ao regime militar, ele foi indicado pelo presidente da República, o general Médici. Quando ele se torna governador, ele quis consolidar o mando político na sua base de origem, que era o município. E a primeira coisa que ele fez foi convocar o prefeito, que era seu aliado na UDN, a entrar para a Arena. Como isso teve consequências para a vida política do Adriano, logo na frente, parece que foi um passo em falso, e foi um ato polêmico. Mas o que ele alegava? Ele alegava que ele precisava estar alinhado com o governador para trazer as verbas para Maringá. Dentre os diversos projetos, destacam-se em sua gestão à frente do município de Maringá, o término da construção da Catedral Nossa Senhora da Glória, a criação da Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Maringá, a Expofemar, embrião da Expoingá, que se deu com a instalação do Parque de Exposições e a implantação do campus da Universidade Estadual de Maringá. Porque a UEM nasceu de uma conversa entre o doutor Adhemar e o prefeito Adriano Valente. Eles constituíram uma comissão, essa comissão tinha por objetivo proceder a estudos para a criação de uma universidade em Maringá. Nós tínhamos já três faculdades, a Faculdade de Ciências Econômicas, que era a primeira, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e a Faculdade de Direito. Então, a partir desse trabalho, eles foram ao governador e pleitearam a criação das universidades e o governador, à época, concluiu o seguinte, bom, se vamos criar uma universidade em Maringá, Londrina também vai querer, Ponta Grossa também vai querer, então vou criar as três. Então, a partir dessa iniciativa do doutor Adhemar com o doutor Adriano, foi que nasceu a Universidade Estadual de Maringá. Além disso, merece um destaque especial a criação do Parque do Ingá, que Adriano Valente chamava carinhosamente de Clube do Povo. Entretanto, um de seus grandes feitos foi a instalação do Escritório Técnico de Planejamento de Maringá, o Eteplan, que foi um órgão descentralizado da administração municipal. Dividido em três áreas, serviço de administração, divisão de urbanismo e programação orçamentária, o departamento foi responsável pelo primeiro cadastramento da área urbana de nosso município. O Eteplan é uma decorrência do plano diretor, que foi feito à época do prefeito Luiz Moreira de Carvalho. Os municípios tiveram apoio do governo estadual para fazer seus planos diretores e correspondia às consequências do plano diretor à formação desses escritórios de planejamento. É uma ideia que, de certa maneira, foi traduzida em Curitiba pelo IPUC, um instituto de planejamento que sobrevivia às mudanças de prefeito e tivesse um planejamento permanente para a cidade, independentemente das flutuações partidárias das eleições. Então era uma ideia bastante aviçareira para o período. Ele foi constituído, mas foi desconstituído logo em seguida, no início do mandato do prefeito Silvio Barros. Perante a sua liderança, em 1972, Adriano Valente se tornou o primeiro presidente da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, a AMUSEP. Ao deixar a prefeitura de Maringá, recebeu o título de cidadão benemérito em 1973. Na sequência, dada sua aceitação e prestígio político, tornou-se deputado federal por duas gestões consecutivas, entre 1975 e 1983. Na função, integrou comissões importantes, como a de finanças e sobre o novo Código de Processo Penal. Tentaria retornar à prefeitura de Maringá nas eleições de 1988, mas não obteve êxodo. Aquela foi uma disputa muito polarizada entre João Preis e Ademar Schiavone. Como consequência, o jovem engenheiro civil Ricardo Barros correu pela tangente e venceu. Adriano Valente ficou em quarto. Sua última participação pública e efetiva se deu na segunda metade da década de 1990, quando presidiu a Urbamar, autarquia municipal responsável pela implantação do projeto do novo centro de Maringá. Em 1998, Adriano José Valente foi condecorado como cidadão honorário do Paraná e em 2007, pouco antes de sua morte, recebeu a comenda Américo Marques Dias, honraria máxima da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Muito ética, coerente nas suas ideias e assim ele foi até quando nos deixou. Então é uma pessoa que merece também todo o respeito da comunidade jurídica maringaense-me. Maringáense e paranaense. Eu tive a honra de realizar a última entrevista que Adriano José Valente concedeu. Isso se deu no início de 2009 em sua residência, que ficava na Praça Presidente Kennedy, na Zona 1. Uma das coisas que mais me espelha o meu avô que me segue, que me leva como uma lição muito grande é a questão de estudos. O meu avô era um profundo estudioso. Não tinha assunto que você não poderia conversar com ele. Em 6 de fevereiro de 2010, devido a um câncer no pâncreas, o advogado e quinto prefeito de Maringá faleceu. Tinha 89 anos. No ano seguinte, o Parque do Ingá recebeu o nome de Adriano José Valente, personagem que também ganhou uma estátua na entrada desta reserva ambiental. E você? Conhecia a biografia deste advogado que foi prefeito, deputado federal e ocupou outras funções públicas? Espero que tenha gostado. Mas ainda temos muito a aprender com o passado do meio jurídico de Maringá. O próximo episódio da websérie Advogados da História falará sobre a vida de um personagem que atuou com Adriano Valente na prefeitura como secretário municipal e que também foi presidente da OAB Maringá. Trata-se de Ademaro da Silva Barreiros. Nos encontramos no próximo domingo. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.